No inverno, aumenta a incidência de doenças respiratórias, mas alguns hábitos, como lavar as mãos e evitar a automedicação, podem prevenir as doenças. Com o clima seco e a temperatura baixa, em especial nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, aumentam os problemas respiratórios. Alergia, resfriado, asma e gripe são algumas das doenças nesta época do ano. Por isso, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. E eu me agasalho de todo jeito, para não gripar, por isso eu não gripo. Esses e outros cuidados, Michele tem com os filhos, em especial com a filha de 3 anos. Além de mandar lavar a mão as suas refeições, a gente aproveita também, para falar assim, vamos todo mundo fazer uma higiene na casa, tirar a poeira, evitar aquele acúmulo de poeira, porque todos os três, no caso, tem rinite e sinusite, para variar. A concentração de pessoas em ambientes fechados favorece a circulação de vários vírus respiratórios, como o vírus da gripe. Isto porque os vírus permanecem vivos no ambiente por até 72 horas, em superfícies, como maçanetas e torneiras, por até 10 horas. Por isso, hábitos simples de higiene, como lavar as mãos ou passar um álcool gel, ajudam a prevenir as doenças respiratórias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2012, as doenças respiratórias foram responsáveis por mais de 700 mil internações e custaram ao Sistema Único de Saúde 617 milhões de reais. As crianças e os idosos são mais vulneráveis, mas é possível prevenir. Primeiro que nós devemos tomar a vacina da gripe. Todas as vezes que a gente tossir, espirrar, a gente deve colocar as mãos no nariz e na boca, certo? E sempre andar com álcool gel ou, cumprimentou alguém que possa ter alguma infecção viral ou bacteriana, sempre lavar as mãos. E o acesso ao Tamiflu, medicamento indicado contra a gripe, vai ficar mais fácil. A recomendação do Ministério da Saúde é oferecer o remédio a qualquer paciente que apresentar receita médica, tanto de profissionais de saúde da rede pública ou privada. Este ano já foram repassados quase 2 milhões de reais, 2 milhões de medicamentos contra a gripe em todo o país. A prescrição e o acesso rápido ao antiviral é uma das principais medidas para prevenir casos graves e também mortes por gripe.